Olá a todos, eu sou a Elaine e hoje eu vou partilhar uma receita de um bolo de chocolate com coco que já sai recheado do forno. Uma delícia! Então vamos aos ingredientes. Bom, então para o recheio nós vamos precisar de 100 gramas de coco, 100 ml de leite de coco, 3 colheres de farinha de trigo, 2 ovos e uma lata de leite condensado. Para a massa vai ser preciso 2 ovos, 100 gramas de manteiga, meia xícara de chocolate em pó, meia xícara de açúcar, uma xícara de farinha de trigo e uma xícara de leite e uma colher de fermento em pó. E para a cobertura vamos precisar de 2 colheres de manteiga, 2 colheres de açúcar, 350 ml de leite e 150 gramas de chocolate em pó. Bom, então vamos começar com a manteiga, tem aqui a manteiga e o açúcar. Vamos ter que bater isso tudo. Vou usar a minha maninha mágica, mas também pode usar a minha batedeira ou a mão. Se for mais fácil. Agora que já tem aqui mais consistência, eu vou acrescentar os ovos e bater a minha bocadinha. Agora vou acrescentar o leite. Agora acrescento o chocolate. A farinha, eu vou acrescentar os ovos e bater a minha bocadinha. A farinha, eu vou acrescentar os ovos e bater a minha bocadinha. Pronto. 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 Ficou assim bem líquido. Agora a parte da massa já tá. Agora vamos tratar do fecheio. Então eu ponho os ovos, bater aqui um bocadinho. o chefe é super simples porque não precisa ir ao fogo nada, faz aqui mesmo, então os dois ovos, bata um bocadinho, vou misturar o leite condensado é só misturar, vou misturar o leite de coco o leite de coco, mais embora aqui, mais um pouquinho, misturar se calhar devia ter pego uma vasilha maior, só um bocadinho aqui apertado, mas pronto, vou misturar muito bem, devia ter pego algo maior é quase, agora vou pôr o coco está mesmo na medida, mais que certo está mesmo assim apertadinho, agora vou pôr a farinha bem devagarzinho, uns bocadinhos vamos pôr aимpsar 20 ml de abecinho 20 ml de usos vamos livrar 20 ml de amigra 20 ml de amigra 20 ml de amigra 20 ml de as Horví 21 ml de amigra devia ter usado uma vasilha maior realmente tá quase tudo aqui mexido super simples não é preciso ir ao fogo não é preciso nada agora tenho aqui uma vasilha untada com farinha e manteiga então como é que vamos fazer primeiro vamos pôr essa parte aqui do bolo vou pegar aqui a colher despejamos aqui espalhamos aqui pode ser uma forma quadrada pode ser redonda pode ser com furo no meio é ao gosto espalho aqui a primeira parte na forma agora espalho bem aqui e agora a segunda parte essa vamos ter que pôr mais assim devagarzinho espalhar bem a forma é um pouco larga vai sair um bolo assim mais fininho mas eu gosto de bolos redondos eu gosto mais por isso agora é só espalhar vamos espalhar assim um bocadinho pronto agora forno pré-aquecido a 180 graus até já bom então agora vamos preparar a calda a calda primeiro põe o leite a manteiga a manteiga o açúcar e o chocolate agora é mexer 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 até que fique com uma boa consistência e deixar ferver isso vai demorar um bocadinho alguns minutos bom então depois de 15 minutos a mexer temos essa calda aqui vamos agora colocar por cima já tá aqui o bolo então vamos aqui colocar vai então vamos aqui colocar vamos espalhar assim ly då e Vou colocar aqui, tá quente. Pronto, nossa cobertura, agora eu vou decorar com um pouco de coco, tenho aqui um restinho Nem faz diferença, o coco vai fazer a diferença. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso. Agora, vamos lá experimentar, ó. Recheadinho. Parece-me bem. Estou mesmo cheia de vontade de experimentar. Ficou recheadinho. Hum? Maravilhoso. Ficou recheadinho. Ficou recheadinho. Ficou recheadinho. Ficou recheadinho.